Olá a vocês, estamos de volta com a Unitec Pesquisa. O Centro de Pesquisa é uma parceria da Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência da Unisul, com a Unisul TV. Você pode assistir a essa entrevista, ao programa de hoje, a partir do nosso blogspot, que aparece aí na sua tela, e participar conosco, fazendo perguntas aos entrevistados, ao entrevistado especial de hoje, através de www.medicencia.pesquisa.br. Bom, hoje nós vamos conversar com o padre Ângelo de la Justina Bússolo, membro do grupo de atores sociais, coordenador de vários programas sociais. E nós entendemos que fazer pesquisa, trabalhar com ciência, envolve obrigatoriamente a sociedade. E ninguém melhor do que o padre Ângelo para falar conosco sobre a sociedade, sobre os problemas e sobre as possibilidades de avanço e de crescimento. É um prazer ter conosco hoje. Gilson e telespectadores, é uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa, Gilson. É muita bondade sua dizer que eu entendo bastante dessas questões de desenvolvimento social. Eu diria que eu sou mais uma pessoa prática, de ação, de trabalhar com o povo, claro, em programas sociais, mas não sou assim o entendido no ramo. Mas acho que é importante a gente conversar mesmo essas questões práticas e, de alguma forma, também esses programas que existem de desenvolvimento. Perfeito. Eu estava falando no início que a pesquisa passa obrigatoriamente pela estrutura social. Então, fazer pesquisa sugere também o entendimento da própria sociedade. E, ultimamente, nos últimos anos, o Brasil tem feito algumas coisas interessantes, no sentido de ter cobrado da população participação nas audiências públicas, etc. Como é que tu vês isso? Porque se observa também, ao mesmo tempo, uma certa inépcia, uma certa morosidade, uma certa falta de participação da sociedade nesses procedimentos públicos. Como é que tu vês isso e por que isso acontece? É, Gilson, é muito interessante a tua questão. E isso demandaria realmente um debate muito grande. Eu fico pensando que eu sou do tempo da ditadura e a ditadura foi uma castradora da sociedade, porque meia dúzia de pessoas entendiam de sociedade, mandavam na sociedade e achavam que eles sabiam. E o povo tinha que ficar nos seus lugares, trabalhar, produzir, render, mas sem participação social. E isso gerou, de um lado, uma coisa positiva, que havia a reação estimulante, né, provocava a sociedade a participar. Principalmente estudantes, universitários, na época, que se mobilizaram para isso. É, exatamente. Foi uma época, assim, digamos assim, que havia repressão, havia a reação, né, sobretudo que é da área química, entende bem dessas questões aí. E o Edmilto que diz que a toda força existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Exatamente. Então, depois que terminou a revolução, a ditadura melhora, nós ficamos, tinha toda uma geração que vinha, que herdou a questão da ditadura, que herdou a questão da reação, e, mas essa geração, ela foi se acabando. Depois, ou, já diminuiu bastante. E, por outro lado, como nasce uma outra geração, fruto já mais de uma sociedade moderna, da televisão, de não ter mais o estímulo da reação, nasce uma sociedade que não tem mais muito ânimo em participar. De uma outra forma, de um outro lado, eu vejo também que a questão da participação, não existe interesse, digamos assim, dos governantes em querer que essa sociedade participe. Então, apesar de que em 88 a Constituição abriu caminhos, abriu oportunidades de participação, digo, por exemplo, a questão dos conselhos, a questão do prebicito, a questão do referendo, a questão do voto, etc. Mas, a sociedade nunca foi chamada, realmente, a participar disso. Ela nunca sentiu a sua força de poder atuar e decidir. Então, é uma sociedade que se acostumou a que a decisão fosse dos outros. Não se sente responsável, não se sente bem no sentido de um trabalho coletivo nessa direção. É, e ela não é estimulada, ela não é provocada. Então, vamos olhar só o campo político. No campo político, se elegem uma pessoa, ela vai, ou é deputada, ou é senadora, ou é prefeito, a pessoa assumiu o cargo, se achou poderosa e se desliga do povo. Não existe aquela questão de vir no meio do povo, de avaliar seu trabalho, de discutir com a sociedade. Então, é mais ou menos, o povo vota, mas para se ver livre. Não existe um estímulo para que ele participe. É para cumprir a legislação, na verdade. Eu sou obrigado a votar, consequentemente, eu voto e cumpro o meu papel constitucional. Perfeito. E por dentro desse mundo político que nós vivemos, que não é sempre dos mais honestos, claro que tem pessoas excelentes, formidáveis, honestas. Nós vivemos em comunicação, isso é domínio público, as maracutaias e tal. Só que uma questão as pessoas às vezes esquecem, isso não é de hoje, isso é secular. Hoje, felizmente, nós temos meios de comunicação que podem, e a gente falasse bem, quando falasse da sociedade militar, as pessoas não podiam falar. Ninguém podia ir na televisão e dizer, olha, fulano, um deputado, tal, é corrupto. Isso era proibido. Não existe uma liberdade. Usava-se um pouquinho o teatro, a música, de certa forma, para o protesto, mas foi anestesiada a população. E aí, agora essa reação com todas as oportunidades que a sociedade de hoje, especialmente através da internet, do computador, da própria televisão, ela leva tudo para uma acomodação. Eu posso passar o dia inteiro na frente da televisão, de um computador, me enchendo, andando, pesquisando, me entretendo, sem a necessidade de me preocupar com o outro. Eu não posso te perguntar se esse isolamento e esse individualismo pode ter sido gerado também naquela época da ditadura, em que as pessoas tinham medo, e isso gerou uma passividade muito grande, que hoje reflete na própria juventude, que parece que carece de uma certa identidade. Não, com certeza disso. Com certeza isso tem resquícios de lá. Eu acho que ela matou, de certa forma, uma efervescência que existia nos anos 60, ainda no começo da década de 70, quando aqueles movimentos sociais, eles se organizavam. Eu me lembro da UNE, o trabalho que a UNE fazia, no movimento estudantil, na universidade, dentro dos movimentos, na questão católica, por exemplo, a JUC, a JOC, a ZEC, eram os grupos que movimentavam, e depois aquilo foi uma anestesia realmente que acabou com todo esse movimento. Então, tem consequência sim. E é histórico, lógico. A participação é sempre mais difícil. A acomodação é muito melhor, né? Ficar dentro da minha casa, não me preocupar com os problemas que estão aí, é muito melhor. Muito mais tranquilo, né? Você ficar em pijama e assistindo a banda passar, né? Com certeza. O problema é que isso traz sequelas e consequências gravíssimas, e a pessoa acaba não percebendo. É, então nós vivemos numa sociedade que tem muita, às vezes precisaria da participação, precisaria de decisão, precisaria o pessoal ir para a rua, mas o pessoal está acomodado. É verdade. Bom, muito bem colocado. Parece-me que isso justifica, de certa forma, essa letargia, essa passividade, relativamente à questão da participação nos movimentos, e a gente falasse bem, nos conselhos municipais de educação, de cultura, de saúde, da sustentabilidade. As audiências públicas, as conferências, mas a gente pode até aprofundar um pouco. Daqui a pouco a gente vai voltar a conversar um pouco sobre isso. Então tá. Eu acho que tem esperança, não tem só problemas. Maravilha. Então tá. Nós vamos fazer um breve intervalo de três minutos e voltamos em seguida conversando com o padre e advogado Ângelo de la Justina Bosco. Três minutos e já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho